Olá, está no ar o TCE Notícias e a partir de hoje, dia 24 de dezembro, durante todo o período de recesso, a gente vai exibir reportagens que foram destaque nos nossos telejornais em 2018. Uma retrospectiva dos principais fatos e eventos que marcaram um ano no Tribunal de Contas de Mato Grosso. E a gente começa mostrando como foi o primeiro laboratório de boas práticas de controle externo, realizado pelo Tribunal de Contas e pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, em parceria com a Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. Esse evento inovador agora passa a fazer parte do calendário de todos os Tribunais de Contas do país. Em Cuiabá, o Laboratório de Boas Práticas foi realizado em setembro e reuniu quase 600 participantes, representando 30 dos 33 Tribunais de Contas brasileiros. O repórter Augusto Camacho acompanhou a abertura. O primeiro laboratório de boas práticas de controle externo começou com a participação de aproximadamente 540 pessoas. O auditório do Teatro Zumira Canavarros na Assembleia Legislativa ficou lotado. A mesa de honra da cerimônia de abertura contou com a presença do conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Domingos Neto, o presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, conselheiro Fábio Nogueira, o presidente da Audicom, ministro substituto Marcos Benquerer, o vice-presidente do TCE de Mato Grosso e coordenador do evento, conselheiro interino Luiz Henrique Lima. O primeiro laboratório de boas práticas de controle externo tem como objetivo compartilhar conhecimentos consolidados dos Tribunais de Contas, principalmente nas atividades de auditoria e fiscalização. Esse compartilhamento de informações entre os Tribunais de Contas brasileiros vai permitir que, sem dúvida alguma, cada um que comparecer a esse laboratório sairá um pouco melhor, sairá com a sua atuação aprimorada para um melhor desempenho em benefício da sociedade brasileira. O tribunal está saindo à frente, está promovendo o primeiro laboratório de boas práticas. Eu acredito que outros tribunais irão fazer o segundo, o terceiro laboratório. Para quê? Para que quanto mais ideias de auditores, de servidores comuns, essas ideias possam ser usadas e multiplicadas na ajuda da fiscalização do gasto público, que é o nosso maior objetivo visando à cidadania. Com certeza será uma prática que vai ser disseminada Brasil afora, onde nós vamos poder, repito, compartilhar essas experiências, essas ferramentas. Enfim, são novidades que os Tribunais de Contas desenvolvem ao longo da sua história e que precisam ser compartilhadas até mesmo para a otimização de recursos. De vez você ir conhecer em cada tribunal que ele teve, você traz todos eles para cá e em dois dias vão falar das suas boas práticas, nos seus casos de sucesso, e assim o Tribunal de Contas pode aprender, os servidores e também os demais Tribunais de Contas que estão aqui. Tem esse papel também multiplicador. Ele vem ensinar as boas práticas deles e também aprender outras práticas que os outros Tribunais de Contas estão disseminando. Representando o Instituto Rui Barbosa, que foi criado em 1973 para aprimorar as atividades dos Tribunais de Contas, o conselheiro do TCE do Paraná, Ivan Bonilha, destacou a importância do Laboratório de Boas Práticas. É impressionante como você, vendo os cases ou os casos que os outros tribunais acabam adotando, os procedimentos, você auxilia muito os demais. A troca de experiência, de procedimentos e de visões técnicas a respeito da tarefa e da missão dos Tribunais de Contas é insubstituível. Após a abertura do evento, começaram as palestras do painel de controle externo. O presidente da primeira mesa de painel de controle externo foi o ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer. Foram selecionadas 69 boas práticas com a finalidade de melhorar, dar mais eficiência, eficácia, efetividade das fiscalizações dos Tribunais de Contas. Então, um evento como esse, que traz pessoas de todos os Tribunais de Contas para aprender novas maneiras de fazer auditoria, novos métodos, que isso é muito importante porque torna o trabalho dos Tribunais de Contas mais útil, mais efetivo para a sociedade, o que é muito importante para a boa aplicação dos recursos públicos. No primeiro dia, todas as palestras foram realizadas no Teatro Zumira Canavarros. Na programação, que durou o dia todo, foram compartilhadas práticas de interesse geral relativas à temática do controle externo. Reveja. A primeira palestra realizada no evento técnico foi ministrada pela Auditora Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Mônica Chaves. A palestrante parabenizou a iniciativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso e a importância dessa troca de compartilhamento de boas práticas. É muito importante mesmo a difusão e a disseminação de boas práticas em prol da melhoria e do aperfeiçoamento da administração pública. Mônica Chaves explicou como o trio de robôs Mônica, Alice e Sofia pode ajudar os tribunais a detectar irregularidades, tornando as auditorias eficazes e com melhores avaliações. O Lab Contas é uma plataforma de integração de dados da administração pública e dados das fiscalizações que está ao dispor dos auditores e dos parceiros, dos auditores do Tribunal de Contas da União e dos seus parceiros, para análises desses dados das auditorias e também para cruzamento de dados, enfim, enriquecimento das análises realizadas dos trabalhos de fiscalização. Nesse mundo de transformação digital, a tecnologia desenvolvida por esses robôs já vem sendo utilizada em vários órgãos, melhorando as auditorias. Só para se ter uma ideia, o ambiente Lab Contas já possui mais de 2 milhões de CPFs cadastrados, um ambiente rico e importante em prol do controle externo. Na verdade, nossas soluções estão se mostrando, estão se apresentando como plataforma. E aí os parceiros entrem, os parceiros participam, usufruem e os parceiros contribuem também. Assim é hoje o Lab Contas e assim está se tornando, por exemplo, o robô Alice também. Outro tema importante enfatizado no encontro foi sobre a política de fiscalização integrada suricato. A proposta dessa inovação é procurar fazer o melhor aproveitamento de dados e informações para melhorar o controle. É uma proposta de aprimorar o controle a partir da utilização sistemática de dados e informações. É uma proposta de utilizar a tecnologia em benefício do controle, mecanismos de tecnologia da informação para a ferição de risco, para a detecção de inconsistências e para direcionar o controle, racionalizar a utilização dos recursos do controle em benefício da fiscalização. Outro tema importante apresentado no primeiro laboratório de boas práticas foi o sistema IRIS, o indicador de risco de irregularidades. A gama de informações sobre o assunto foi feita pelo analista de controle externo do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Bruno Matos. A gente lá em 2015 pensou em uma forma de consolidar todos esses resultados num único indicador que pudesse facilitar o consumo dessas informações. E a gente utilizou uma metodologia que incorpora nesse identificador a própria expertise dos auditores do Tribunal de Contas. Já o Observatório da Despesa Pública, que tem por objetivo a disseminação de boas práticas na área de análise de dados aplicadas a temas governamentais, foi ministrado por auditores fiscais de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina. No período da tarde, foram realizadas outras oficinas práticas. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e em nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você uma excelente semana e até mais!